Agora, bicho, é, nós entraremos num negócio legal, agora nós entraremos num negócio show de bola, moçada, vamos lá, bicho, olha lá. Não sai daí não, já já vem a parte de fisiologia aí, bicho, é um tesão, moçada, de verdade, é uma delícia falar daquela parte, vamos nós. Galera, origem do SARS-CoV-2, mas antes disso, deixa eu te mostrar uma tabelinha bonita, pode ser? Olha aqui, vocês todos estão, obviamente, visualizando comigo uma tabela, tá, que mostra o seguinte, os vírus, estou listando para vocês os três importantes, SARS-CoV, MERS-CoV e o SARS-CoV-2, beleza? Ótimo. Olha lá da reservatório natural, galera, os três estão vinculados a esta situação de morcego, tá? Se tem ou não hospedeiro intermediário, qual é a taxa de casos fatais dentro do geral e qual é o receptor da membrana, da célula humana que estes tais vírus utilizaram para poder infectar? Então vamos por partes, vamos lá. No primeiro caso, moçada, é de fato identificado que o morcego, mais uma vez, foi o reservatório natural. Como é que você sabe? Ué, bicho, identificaram esse vírus exatamente nos morcegos que eram manuseados ali naquele mercado, principalmente das regiões ali asiáticas orientais, né? Joia. Pauladá, que papo é esse de hospedeiro intermediário? Você sabe que animal é esse que tá aparecendo aí o nome? Civeta. Esse é um animal africano, vou te mostrar, para quem nunca viu, ele é um mamífero, animal africano, adivinha? Ele é intensamente contrabandeado para a região da Ásia, principalmente Indonésia, onde as pessoas ali, elas apreciam uma bebida, provavelmente você já deve ter ouvido falar, é um tipo de um café chamado de kopilowaki, kopilowaki, não sei se você já ouviu. Nas fezes deste civeta, ele come um tipo de semente, que no caso é um frutinho de café, e quando ele defeca aquela semente, os caras pegam as fezes com as sementes, claro, tiram as fezes, torram essa semente e fazem esse café especial, tirado do cocô da civeta. Puxa vida, Paulada. Pois é, galera, eles apreciam isso de forma alucinante. Este animal é extremamente contrabandeado, ilegalmente, da África para a região de Ásia. E ao manusear esse animal, talvez alguns mortos manuseando com fezes, saliva, enfim, do morcego, provavelmente o civeta se alimentava desses tais animais, ou tinha contato. Ah, bicho aí, naquele mercado, todos os bichos misturados tiveram contato, o vírus teve uma boa possibilidade, e por isso manifestou a doença a partir de então, em seres humanos. Galera, a taxa de casos fatais do SERS-CoV foi de 9,5%. Ou seja, não é um índice gigantesco de morte, mas causou, com certeza, problema para a sociedade humana. E o receptor é esse que você está vendo aí. Daqui a pouquinho eu falo melhor, que é o AC2, enzima conversora de angiotensina 2. Este é o nome desse tal receptor. Falaremos melhor sobre isso aí daqui a pouquinho. Galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do MERS, rapidinho agora. O MERS também, causado inicialmente, opa, identificado o vírus inicialmente no morcego, depois em camelos. Bicho, o que mais tem na Arábia Saudita? Camelo. Portanto, sem dúvida alguma, possível de ter sido aí como sendo o fator intermediário, e a partir do camelo, ser humano em contato íntimo, na baba, na saliva, em secreções do camelo, obviamente, contato direto. Galera, dá uma olhada no índice de letalidade desse vírus chamado de MERS. Ele não tem a mesma capacidade de infecção. Mas, bicho, quando infecta, meu amigo, a letalidade é de 30 e quase 35%. Gigantesca, mas como eu disse, não tem ampla infecção. Entendeu? Bem, mais uma vez, este também coronavírus também utiliza AC2, que é o receptor de membrana. Galera, bom, agora, bicho, nós chegamos no que realmente nos interessa. Portanto, colocando vocês também neste fator importante de origem de todas essas doenças, para te colocar no contexto, chegamos então no SARS-CoV-2. Paulado, o que sabe-se de fato? Claro, acredita-se principiamente, devido ao fato de ter encontrado os mesmos vírus em morcegos, que este realmente seja um grande reservatório natural. Agora, Paulada, a transmissão do vírus foi do morcego diretamente para seres humanos? Pois é, moçada, esta possibilidade existe. Por quê? Esses morcegos foram manuseados ali, mais uma vez, naqueles mercados, por seres humanos. Contato com secreção, alguns já até, como disse, estufados em processos de decomposição. Comida, serve de comida, portanto, pode ter sido um contato direto. Este fator não há uma plena definição. Porém, acredita-se mais intensamente que não tenha sido de forma direta. Tenha sido a partir de um hospedeiro intermediário, que é quem? O magnífico e tão conhecido pangolim. Paulado, eu nunca vi um pangolim. Portanto, te apresento este animal lindo, maravilhoso, também um animal contrabandeado para a região da Ásia, agora por dois motivos. Primeiro, está ligado essas escamas que vocês estão vendo aqui? Muitos asiáticos acabam utilizando, consumindo, fazendo bebidas com isso aí, porque acham que apresentam um grande poder medicinal. Ou seja, traz bem-estar, cuida da saúde, traz uma boa saúde. Enfim, e além disso, a carne deste pangolim também é altamente consumida, muito bem apreciada por estes tais asiáticos. Ou seja, galera, só para você ter uma noção, de 2016 a 2019, foram apreendidos por volta de 230 toneladas de escamas de pangolim que foram apreendidas no contrabando de regiões da África para a região da Ásia. Portanto, você está entendendo onde que mora o problema? Você está entendendo qual é o lance? Bicho, não é simplesmente fatores pontuais nossos, moçada, não. Nós temos que inibir a causa plena disso. De alguma forma, precisa ter controle mais pleno destes mercados. Show de bola? Bom, a partir daí, pensando nesta possibilidade de hospedeiro intermediário, aí sim, o vírus chegou até o ser humano, encontrou o organismo e células altamente específicas para identificação, reconhecimento e multiplicação do vírus. E aí deu no que deu. Começou a se espalhar entre seres humanos e hoje nós vivenciamos um isolamento de mais, se não me engano, já até perdi as contas, mas mais de cinco meses que nós estamos nessa brincadeira. E como eu disse, loucura, hein, moçada? Pois é. Legal? Colocados no contexto histórico, show de bola, identificamos vários fatores, fatores interessantes. Portanto, agora, moçada, o que nós vamos fazer, bicho? Vamos comigo? Olha lá, hein? Vamos nessa. Galera, hoje, qual é a taxa de casos fatais da SARS-CoV-2? Aí, nessa tabela, moçada, ela foi colocada como 2,3. Hoje, tá exatamente, eu vi hoje isso, 3,18 seria a taxa de casos fatais dentro do número total de casos que já ocorreram. Portanto, uma letalidade, entenda, por favor, dentro do aspecto porcentagem, uma letalidade significativamente baixa comparada com, por exemplo, o MERS. Mas, como eu disse, o SARS-CoV, ele é muito mais capaz de infectar células do que todos os outros coronavírus. E eu vou te explicar o porquê. Tudo bem? Vamos nessa? Eita, que beleza, moçada. Olha lá. Eita, que beleza.